Música Foi um desafio divertido e saboroso na reta final do Festival Sabores de Teixeira. Os vereadores Juscelio Silva, Luizinho e Tequinha viraram os protagonistas. Cada um teve a liberdade de escolher os ingredientes. Em 30 minutos, eles prepararam pratos exclusivos. O público e os jurados degustaram e votaram nos pratos. Foram analisados cinco critérios e depois de muita expectativa, o vereador Luizinho levou a melhor. O Festival Sabores de Teixeira deixa uma saborosa expectativa para a edição do ano que vem. O Festival Sabores de Teixeira, Luizinho e Teixeira, Luizinho e Teixeira, Luizinho e Teixeira.